Olá, meu nome é Marcela Amaral, eu sou produtora e atuo no mercado de artes visuais há 16 anos. Trabalhei em museu, instituição, galeria, sempre no planejamento e execução de projetos e mais recentemente me tornei sócia da agência BOLID, uma empresa jovem que busca criar, articular e dar visibilidade para projetos culturais. Eu estou aqui para convidar vocês para o curso Produção em Artes Visuais, a construção da estratégia, que acontece nos dias 11 e 12 de junho no Cultura e Mercado. O curso foi desenvolvido para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho e que precisam se instrumentalizar, mas também pensando nos que já estão no mercado de trabalho e que estão buscando uma especialização. Em dois dias de curso, a gente vai junto entender a atuação do profissional de produção cultural, especificamente de artes visuais, passando pelas etapas de desenvolvimento do trabalho, ou seja, planejamento, pré-produção, produção, pós-produção, até a gente chegar finalmente na tal construção da estratégia. Venham, vai ser legal, vai ser divertido e eu conto com vocês.